Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Botafogo em campo hoje, 7h30, super cobertura aqui do canal de fogo. Mas a gente vai trazer, né, quem pode entrar nessa vaga do Júnior Santos, né, o Opções. Então a gente vai trazer alguns jogadores aqui. Mas antes disso, peço aqui pra vocês se inscreverem no canal. Preço pra vocês irem lá no meu Instagram, Instagram Diego Leonardo Gonçalves. Me segue lá, vou colocar vocês em grupos de WhatsApp do canal de fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Então você nunca mais vai se sentir sozinho, sem ninguém, pra falar sobre o nosso glorioso. O Oscar Romero, ele foi contratado pra ser o camisa 10 do Botafogo. E muita gente falou que ele era um jogador muito diferente. E aí teve aquela polêmica, né, da concentração, envolvimento com mulheres lá depois do jogo contra o Fortaleza. E ele perdeu muito espaço. Talvez é a hora do Arthur Jorge recuperar esses jogadores. E o nosso querido Oscar Romero é um jogador que, pra mim, se caixa nesse perfil técnico. Claro que o que falta pra ele é a dinâmica de jogo, aumentar os 90 minutos na mesma intensidade. É um jogador muito interessante. É um camisa 10 clássico, mas também pode jogar de lado de campo. E é isso. Quero saber de vocês, se vocês estão otimistas hoje. Vai ser um jogo extremamente difícil. O São Paulo é um time muito difícil de ser batido. E a gente precisa jogar um jogo bem seguro defensivamente. E quando tiver as oportunidades, ofensivamente falando, marcar. E você vai saber tudo aqui no canal. Valeu, tamo junto. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.